Fala comigo, tudo bem com vocês? Dei notícia boa, porque eu gosto de dar notícia boa pra vocês, vocês sabem disso. Aqui não tem tristeza, não tem notícia ruim, não tem energia negativa, não. Aqui é tudo positivo. Então é por isso que eu vou dar uma notícia maravilhosa pra vocês. O Pontal do Atalhaia, que é onde eu estou, aqui em Arraial do Cabo, foi liberado para o acesso de carro. Vamos ver? Eu acabei de ficar sabendo, gente. Tava na rua gravando, falei, vou lá. Vou lá no Pontal do Atalhaia, tá quase fechado, mas eu vou. Só pra mostrar pra vocês como que tá a estrada. Fica até o final do vídeo. Só se você se inscrever. Se inscreva e me segue lá no Instagram, arroba Cadê a Rebeca. Deixa eu entrar no carro aqui. Partiu pra isso, do Pontal do Atalhaia. Aqui eu já vejo que mudaram a placa. Essa placa eu não lembro dela, se não. Não sei quando foi trocada, mas eu não tinha reparado antes. Mas já tem uma plaquinha super bonitinha aqui, ó. E é pra cá, ó. Tem várias casas de temporada pra cá também, né? Então eles apontam a hospedagem. E eu gosto muito dessa vista quando a gente chega aqui em cima. Porque a gente vê a Praia dos Anjos, até embaixo. Olha como é que ela tá bonita hoje. E a gente vê a cidade inteira de Arraial do Cabo também. É uma vista impressionante. Meu irmão quando veio aqui, meu irmão ficou de cara, né? É lindo, né? E até aqui tudo ok. Aqui, gente, desceu bastante água das encostas aqui. Pra quem não sabe, né? Pra quem tá chegando agora sem entender nada. É porque dia 27 de novembro de 2022 aconteceu uma chuva muito forte aqui em Arraial do Cabo. Nossa! Deu muita água e acabou danificando, né? A estrada que leva pras rainhas do Pontal do Atalhaia. E aí eles levaram aqui essa semana toda pra poder arrumar. Já deve tá umas duas semanas já arrumando. E aí liberou. Mas duas semanas não, uma semana e meia praticamente. E aí refizeram a estrada e já tá tudo liberado. Acabei de ficar sabendo, tá liberado. Corri pra cá pra filmar pra vocês. E, gente, o caminho pra cá é sensacional. Tanto de carro quanto a pé. De carro custa 20 reais o estacionamento, tá? Pra você ter acesso aqui. Você estaciona lá perto da escadaria mesmo. São 140 carros que sobem por vez. Então é bom chegar cedo, né? Porque se esgotou as vagas não tem como mais subir de carro. Mas você consegue acessar por barco táxi ou passeio de barco. Ainda tem algumas partes, né? Que dão acesso a condomínio sendo refeitos. Mas a estrada que dá acesso mesmo às prainhas aqui, a principal, tá ok. Como vocês viram aí no caminho já tá cheio de carro passando aqui mesmo. Porque quem tava hospedado ou quem era morador tava liberado aqui em cima, né? Porque dava pra chegar com cuidado, mas não dava pra chegar em excesso. Em grande quantidade de carro. Porque o carro agora tá passando toda hora. E eu cheguei numa parte que agora é estrada de terra, né? De chão. E eu encontrei com uma seguidora minha ontem nas prainhas do Pontão da Atalaia. A Erika. E ela falou que veio com o boy dela, né? Não sei se é marido e namorado, tá? Erika, mas enfim, seu boy. Trouxe seu boy. E aí eles vieram andando pela estrada de terra. E falou que tinha dois pontos bem ruins, assim, de lama. Porque ontem ainda tava nublado, né? Terça choveu, hoje é quinta. E hoje fez um solzaço. Olha só, o céu, ele tá aberto até agora. Ali é a Ilha do Farol, tá? E aqui começa a estrada de terra. Então vamos ver se já secou. Se vocês quiserem também tem a opção de vim de táxi. Vocês estão vendo muito táxi voltando e muita gente me pergunta se dá pra pegar lá na escadaria. Sim, eles ficam lá na escadaria, gente. Cobre aí de 15 a 20 reais por pessoa. Pergunta pro táxi lá. Quanto que ele vai fazer pra vocês. E geralmente é padronizado. Mas aí, é... Você pode pegar lá na porta, na escadaria mesmo. Olha, esse aqui é o normal. Tá tudo normal até aqui, ó. Aqui tem uma vista maravilhosa. Gente, tem um cachorrinho ali, ó. Deixa eu ir devagar. Bravo! Porque ele é grandão, ele é nervoso. Oh, meu Deus! Esqueceu aqui. Deve ser de alguma casa aqui. E aí tem essa vista maravilhosa. Com esse doguinho super carinhoso, tranquilo, receptivo. Ai, eu suspeito que a pior parte devia ser essa aqui, ó. E já tá tudo ok. Até o momento tudo seco. Tudo belezinha. Lama, lama mesmo. Dificuldade de passar, não encontrei nenhuma. Aqui ainda tem umas partes úmidas, né? Mas normal... Tudo ok, hein? Tá até um pouco melhor do que era. Ainda tem um pouco de lama, mas dá pra passar tranquilamente desse lado de cá, ó. Sem problema nenhum. Olha, essa parte aqui ainda tá com um bocadinho de lama, mas pra cá, ó. O pessoal tá passando tranquilo. Sem dificuldade, sem atolar, sem nada. Já estamos chegando. Aqui a gente recebe esse rotativo e a gente tem que deixar aqui no carro, tá? Esse rotativo aqui, ele é o único que não vale pros outros lugares da cidade. Se você comprar... É o único que não vale do Pontal da Atalaia. Mas se você comprar ele em qualquer outra orla de Arraial do Cabo, em qualquer outro lugar da cidade, ele vai valer pra qualquer outro lugar também da cidade. Exceto Pontal da Atalaia. Conseguiu entender? Não. O daqui não vale pra nenhum lugar. Só aqui. Agora, se você comprar em outros lugares, vai valer pra outros lugares. Exceto aqui. Expliquei de novo. Deu pra entender? Espero que sim. Olha que lindo que tá aqui agora, nas prainhas do Pontal da Atalaia. Bem na escadaria, ó. Tem essa placa. E aí, como vocês podem ver, já tem alguns carros aqui. Pessoal voltando da praia. Gente, eu tô voltando e eu fiquei preocupada com aquele cachorrinho de ser de alguém. Mas tinha várias pessoas ali, na casa ali. Eu acho que pode ser de alguém. Então tô passando aqui, ó. Não tem mais ninguém. Vocês sabem que eu amo o bicho. E eu fiquei pensando nele. Tá tudo bem, gente. Parece que é tudo bem, tá? Se alguém conheceu o cachorrinho, fala aí. Quero deixar no final do vídeo só pra... Né? Ajudar. Se o cachorrinho for de alguém, ele tava aqui. Tava aqui. Mas ele tava com o coleiro e tudo tinha um pessoalzinho ali. Eu acho que deve ser do pessoal. Vamos torcer pra que ele esteja bem. Se alguém soube de alguma coisa, comenta aqui embaixo no vídeo, tá? Na hora que eu tava vindo, eu tive a impressão de que era do pessoal ali, né, gente? Daí, depois que eu cheguei ali na escadaria, eu fiquei pensando. Gente, será que é de alguém? Será que é deles mesmo? Porque tava com coleirinha e tem dono, né? Então... E o dono deve estar por aqui. Porque aquele cachorrinho, eu não sei. Eu acho que ele tá pequenininho e não deve ir muito longe, né? Posso estar enganada. Eu nunca tive um cachorrinho pequenininho assim, mas... Enfim. É isso. Passeio de barco liberado. Mergulho também já voltou a acontecer. Passeio de burro já tava acontecendo. Quadriciclo também. Então, não deixe de aproveitar aqui no centro. Não deixe de aproveitar também nos distritos, tá? A Praia de Maçambaba, que é em Monte Alto. Quiosque do André, Quiosque Caranguejo, Beach Club Monte Alto. Tem muita coisa boa nos distritos também. Esse vídeo te ajudou? Então, se ajudou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilha pra quem vai vir pra Rael do Cabo. Que graças a Deus a gente vai poder voltar a trabalhar aí com tranquilidade. E vocês também, né? Vai poder voltar a viajar com tranquilidade aqui pra Rael do Cabo. Então, ó. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.